Música Número caso de infecção, o coronavírus continua a aumentar, loron baloron. Ato prevê nem moras, o coronavírus, nação rototo, tenta a forsegurança, bania a nação, liru-se survisilância e a ponto de entrada Sira Hanessan, aeroporto, porto na fronteira terrestre, não estabelece maneira de prevenção, oi-oui, rurru-se sensibilização, informação, conabaziene, sintomas no risco Sira, bamboras, infecção respiratória, inclui cria-carantina, no salo isolamento, bacira-nebê suspeito no positivo coronavírus. Tiver dados da Organização Mundial Saúde, infetado o coronavírus mundial, sai ou na barrigo atos idaresin, rucinação basic atos ida, mesmo no ne, número paciente nebe declarado dia, rucimoras coronavírus nemos, continua aumenta, basic rihun limanulo, significa percentazen em mamate conavírus ne, mínimo teves, depende ba imunidade em ma idaquidagnian. Música Coronavírus no dar surto global, no ne OMS alerta saúde e emergência pública, ba nação Sira-Roto, ato prepara-an contra o vírus ne, li-ru-se maneira prevenção Sira, nebe OMS recomenda, ou de elimina surto fom, bamboras pneumonia, nebe relata-ru-se cidade Wuhan, província Hubei, China. Música A nessa nação jovem e rastroeste asiático, Timor-Leste Mós tem que prepara-an a torresponde ba assunto emergência Sira e a saúde pública, li-ru-liu, hari fatem isolamento ba cidadão Sira, nebe sofre coronavírus, no carantina ba Sira-Nebe, viagem rucinação infetada Sira, ou de cumpre o processo incubação vírus ne, durante lorão sanulores em Raad. Música E a nação balum fatem isolamento ba suspeito coronavírus, o governo decide taw ir a base militar, anessan e a nação indonesia taw ir a natuna ila riau. Música Relaciona o fatem isolamento ba coronavírus e a Timor-Leste, antes ne, o governo identifica fatem carantina, anessan atauru, metinaru, no fatem isolamento, anessan clínica bairro Formosa, no Centro Saúde Veracruz, mas be fatem ir a cne, autoridade local, na comunidade, receita rodital paciente coronavírus. Hareba mora, nebe causa rucos vírus ne, perigo tebes, ma governo fotiquedas ação, o de decreta tibar saifat isolamento ba COVID-19, o de protese população. Fatem ne, se usa tuir recomendação OMS, o de ralo observação, no tratamento intensivo ba suspeito coronavírus, russe pessoal saúde sira. Relaciona o idanei, comunidade suco tibar posto administrativo basartete município Lekissá, hala protesta a soru ministra saúdi, tamba decide hari fatem isolamento, e a suco refere. Me be ministra saúdi, ele e dos reis amaral hatetem, fatem carantina, nebe governo prepara, atufu atendimento ba suspeito coronavírus. Encontro roça, excelência primeiro-ministro, para ato relata, atualiza, atividades ou trabalhos na BEMACA, governo, através da comissão interministeriais, na BEPER para a ONU, e para prevenir circulação secundária, transmissão, vírus corona e a Timor-Leste. Segundo ponto, fatem carantina, carantina quer dizer, é só suspeito, nebe maka, se ralo observação, e durante o período de incubação, fatem carantina nera se preparado ou na, 85% preparado, ba iha suspeito, e fatem carantina nera se preparado ou na, infraestrutura nera se exista ou na, e ita bela usa tuir rekomendação, da Organização Mundial da Saudi, línguas ministeriais Sira, ou agência internacional Sira, ato ne, te bela suporta ba iha situaçaão refere. Da bota se atene, ne, situaçao, segurança nacional, governo, sociedade, tem que ser preparado e serviço para a unidade de fastford. Carantina, a idê ne, iha idê mak iha tibar niang, tamando a, se infraestrutura nera bem maka apropriado, e rekomendação su Organização Mundial da Saudi, para atunê, beli iha atenementu, mas simu baia situasão. Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, município Likissá, Superintendente e Assistente Luís da Silva, atetem, no dar autoridade e segurança, pronto atua segura e estabilidade, bafate e isolamento, ne, bedete, ma, governo identifica. A unha, comece a orcar o sei e queras, orcar a lanqueira, vice-ministra saúda, maine, are, fati, para atau, emaneve, ma, com virus corona, corne, atumaitam, fati, ne, antau, comunidade, atene, catatatou, fati, ne, antau, siraneve, barak, tevez, alo, protesta, antau, polícia, na papel, ma, ne, polícia, na papel, ma, ou, enxapato, assegura, fati, ne, para, labele, a moço, crime, galabela, morso, anarquiruma. França, suspeito, ia, obitima, ia, emaneve, ma, caretan, na virus corona, ia, gala, ia, a onen, catatak, ne, amilare, o, matan, mai, ve, amirona, catatak, ministro, vice-ministra, saúdi, ne, intenção, fati, prepara, parato, ou, prepara, emaneve, ma, virus corona, conakar, catau, ene, a onen, catatak, decisão, governo, caro, atutal, e, fati, danen, otal, fati, nes, selo, mos, polícia, na obrigação, pronto, atua, segura, e a qualquer tempo. E a parte selo, administrador, município, Likisá, domingos, da concessão, informa, nes serviço, hamuto, cona, ro, autoridade, tibar, no halo, aproximação, ro, comunidade, ro, de belestimo, situação, ne, tamba, considera decisão, mais, o nível superior, no idaneja, nesse assunto, emergência, da saúde pública. Eu tenho uma mosca, até que, início, quando, atu, atu, baloc, espaço, ne, bastabele, se faz, ne, aula, atene, aula, atene, depois, de acontecimentos, o povo, manipesta, pode, alô, manipesta, bote, bama, afu, e, atene, val, que, adun, problema, inabata, também, isso, nunca, coordenar, oito, se, representa, o governo central, menos, li, o telefone, de, mozita, bele, cumpri, atubá, a mutu, para o diareca, bele, calai, povô, atene, nè, si, mayra, mayra, ns, pa, isn't, it, vuxi, ma, لini, ne, non, astabеле, cem compuição, mas, cando, it, cem compu, cem liberdade, infest to, manipesta, certe, 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 ces même minix, Sucutíbar e a aldeia Rád, composto-se a aldeia Turliu, Tubalelo, Moussoi, no Fatumia, o total população, a mutu-cri-hum, tolu, atos, hito, nem nulo, resenvalo. O número população refere, chefe Sucutíbar, Bento Correia da Conceição Ratetem, Ministério da Saúde precisa ralo socialização quando o coronavírus, a tua comunidade, Bela, compreende, não entende ação se a nebe governo ralo ou protege a minha população. Sucutíbar, Bento Correia da Conceição Ratetem, Bento Correia da Conceição Ratetem, se a gente não escuta, se a gente não escuta, se a gente não escuta, se a gente não escuta. No Nemos, representante da comunidade tíbar, Laurindo de Jesus dos Santos, o ministério da Saúde atuou a informação quando a prevenção do coronavírus se a gente não escuta, se a gente não escuta, se a gente não escuta. No dia 11 de novembro do dia, a gente não escuta o nosso imedio com ognino de covid-19, ontem a insolinação estancada, mas só é uma situação completa, para que a gente não escuta a socialização, que a gente não tem problema com a saúde, mas também a gente não tem problema. Então, quando a gente tem a gente preocupa, a gente tem que fazer uma media social, por exemplo, a U.S., a Fatim Serup, a gente tem que fazer isso, tanto o coronavírus, não é perigoso, não é. Nós somos jovens, somos jovens, somos jovens, somos jovens, somos jovens, somos jovens, somos jovens. Mas a gente não tem que fazer isso, não é? A gente tem que fazer isso, porque a parte relevante do Ministério do Saúde é fazer isso, que a gente tem que fazer isso, Obrigado. A gente já trabalhou com isso, mas nós falamos sobre a gente e a gente está no primeiro lugar. A gente já trabalhou com a comunidade Barak-Téves, Barak-Lew, basic deal. Então a gente já trabalhou com isolamento do TBC. A gente já trabalhou com isolamento do TBC, naquele caso é isso, quase que nós nos causamos de coronavírus. O que é isso? O que é o número de dados? O que é o número de dados? O que é o número de dados? 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 O número de dados?